Para fabricar a lâmpada do botão do ar condicionado do FIT, você vai precisar um resistor de 680 ohms, também vai precisar um LED de 3mm, pode ser branco ou amarelo, geralmente aqui onde tem as letras vai ficar o branco e aqui onde vai acender a luz de acionado vai ser amarelo, elas vão encaixadas aqui nesses dois buracos, a amarela e a branca, então se queimou as duas, tem que fabricar duas, você vai precisar daí os dois LEDs, esses LEDs são de 3mm, é aqueles alto brilho, eles tem corrente de 20mA, essa aqui é a lâmpada original, ela tem 8mm, como dá para ver no próprio papel milimetrado, ela se chama T4.7, custa uns R$ 50,00 cada uma na concessionária, na internet também é R$ 50,00 cada uma no Mercado Livre, essa lâmpada aqui a gente fabrica, é bem simples fabricar, é uma questão de ter um pouco de cuidado, tem que enrolar o aramezinho ali embaixo do soquete, quando você desmontar do seu carro, você vai ver como que ela se desmonta, o resistorzinho, ele fica escondido ali dentro do soquete, minha câmera não vai focar, eu acho, é, eu vou botar foto de como, ou um filme de como vai proceder para fabricar, é bem fácil, bom, vamos lá então, primeira coisa, desmontar esse fio que tem aqui por dentro, essa lâmpada vai ser descartada, sobrou o soquetezinho, ele tem os dois furinhos, pega o resistor de 680 ohms, passa uma perna dele ali dentro, e enrola ele aqui conforme a própria canaleta do, da lâmpada sugere, enrolou, aqui está pronto, a parte que vai dar o contato entre a placa e a lâmpada é aqui em cima, para o lado de dentro da lâmpada, essa parte de trás aqui não tem função de contato, daí pode cortar essa perna aqui, depois eu vou cortar, agora aqui em cima, você vai botar o LED, baixa o outro furo que sobrou lá, enfia a perninha do LED, deixa ele mais ou menos, eu já medi com o paquímetro, a distância que tem de profundidade máxima aqui, entre o interior ali, esse interior da caixa aqui, e a profundidade máxima que vai dar para colocar de lâmpada é 16 milímetros, alguma coisa assim, mas depois dá para entortar isso aqui também, tem bastante espaço lá dentro daquela caixinha, dá para mexer com o LED aqui, amassar, ele vai entrar lá, daí você pega uma perna do LED que está enfiada no furinho da lâmpada, e aí você faz o mesmo, o mesmo caminho que fez a perna do resistor, bem facinho, o próprio soquete tem as caminhas ali para enrolar o fio. Esse excesso vai ser cortado, esse aqui, e aqui também vai ser cortado, agora aqui que sobrou a perninha do resistor em cima, e a perninha do LED você solta, solta, tá pronto, é só cortar os excessos de fio agora e depois eu vou botar a foto dele ligada. Olha como é que ficou a lâmpada, está ali a soldinha em cima, é importante lembrar que esse tipo de LED ele tem polaridade, então você vai encaixar aqui esses terminais, quando o carro estiver funcionando, um vai ser positivo e o outro negativo, se o terminal do LED, se você botar essa peça aqui dentro e não acender de um lado, você vai ter que tirar ela de novo, virar e instalar de novo, daí ela vai acender.